Nencio, vamos pegar aí, o velho não tá aí, vamos fazer uma fábrica. Será que tem peixe aqui? Vamos experimentar aí nessa lagoa, ver se tem peixe, vai ali. Nesse canalzinho aqui? Nesse canalzinho aí pode ter alguma coisa, vai experimenta. Tem rapaz, né? Ô rapaz, olha aí, o homem pegou mesmo. Mas é bom de serviço, tem que ser bom de serviço. É muito pequena, né? É, mas joga aí, larga, solta. Solta no papo. Vai pro viveiro maior isso aí? Vai pro outro viveiro, vamos trocar de lago. Vamos ver se pegamos outro então. Então foi. Capricha, não pode... Eu acho que só tinha essa aí aí. Será? Hã? Deixa eu ver, pera aí. Vamos ver se tem mais peixe aí. Vamos animar então. Vamos ver uma coisa. Rapaz, tá cheio, cara. Olha aí. Olha aí, rapaz, tá cheio de peixe. Não consegui nem me concentrar. Puts, a vida, cara. Valeu? Valeu, meus amigos. Espero que tenham gostado da brincadeira. Na Amazônia é assim. Se quiser vir pescar aqui na pousada Jardim da Amazônia, estão convidados. Valeu.